Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria e hoje nós vamos falar sobre o manual de boas práticas. Ontem nós falamos sobre os POPs, os procedimentos operacionais padronizados, inclusive esse vídeo tá salvo aqui no IGTV, tá? Então se você quiser entender mais sobre os POPs, sobre esse documento tão importante que faz tanta diferença para o serviço de alimentação, dá uma olhadinha no meu IGTV, tá? Que essa aula tá disponível para vocês, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Delícias da Roça, Aldenora, Jaqueline, Dani Cardoso, Mariana, Talita, tudo bem com vocês, gente? Maria, Mônica, Roberta, Joyce, tudo jóia? O que é o manual de boas práticas? Nesse meio de consultoria a gente tá trazendo cada dia um assunto diferente que envolve esse universo da consultoria, né? Se você tá começando, tá pensando em atuar como consultor, é importante que você conheça os conceitos base do seu trabalho, tá? Por quê? Porque no dia a dia você vai lidar com essa documentação, no dia a dia você vai elaborar ou implantar esses documentos no estabelecimento do seu cliente, você precisa entender esse conceito, pra que serve, qual que é o objetivo desse serviço, até pra que você possa informar o seu cliente, explicar pro seu cliente, quando ele for contratar esse serviço, né? Por que que ele é importante? Quais são os benefícios e as vantagens de ter, tá? O manual de boas práticas, ele, como o próprio nome já diz, ele realmente é um manual, tá? Ele é um documento que descreve o local e a sua estrutura. Pra exemplificar de uma forma mais fácil de entender, pense no manual do seu celular, do seu computador, da sua geladeira, né? É um documento que descreve o aparelho como ele é e como ele funciona. Então, pensa aí na sua geladeira. No manual vai dizer o tipo da geladeira, a cor dela, de repente, vai dizer o tamanho, quantas portas ela tem, quais são os botões que tem nela, né? E também vai dizer como ela funciona, como que liga, como que aciona o descongelamento, enfim. Cada geladeira tem sua funcionalidade, algumas precisam descongelar, outras não, mas no geral, o manual vai dizer as características desse equipamento e o seu funcionamento, tá? Como que liga, depois que liga, o que você tem que esperar, tem que deixar ela gelar antes de colocar o alimento, como que limpa essa geladeira. Então, o manual descreve tudo isso. O manual de um estabelecimento vai seguir essa mesma linha de raciocínio, vai descrever o estabelecimento como é sua estrutura, seus setores, né? Seus sistemas de instalação e também como as operações são realizadas, tá? Nós vamos falar desde o controle de pragas, manejo de resíduos, os cuidados com os manipuladores, vamos falar sobre as operações de recebimento, armazenamento, transporte, preparação. Se a gente tem controles, como planilhas, nós vamos citar no manual. Se tem POPs, nós vamos falar deles no manual também, né? Então, é um documento super completo que resume o estabelecimento. E como todo manual, ele é um documento de consulta. Então, se eu preciso de alguma informação, né, sobre o funcionamento, sobre a estrutura desse estabelecimento, é no manual que isso deve estar descrito, tá? Então, ele é um documento que tem os detalhes do estabelecimento, né? E ele é um documento que vai ficar ali em local de fácil acesso para a equipe. Se precisar consultar, está ali à disposição o manual, tá? Não é um documento, gente, que a equipe vai ficar olhando o dia inteiro, lendo o dia inteiro. Não é, tá? Mas ele precisa estar ali no estabelecimento, no local de fácil acesso para a equipe, porque se precisar, a gente tem como utilizar, como consultar, como saber a informação que a gente está buscando, tá? Então, o manual é um documento de consulta. Diferente do POP, que a gente usa todos os dias, porque a gente realiza as operações todos os dias, o manual é esse documento de consulta, tá? Quanto tempo eu tenho para implantar o manual de boas práticas e entregar para o cliente? Comecei no cliente semana passada, a vigilância já está querendo o manual e os POPs. Pamela, se a vigilância está cobrando, você vai ter que fazer esse documento com mais agilidade, tá? Geralmente, a vigilância dá 30 dias, depende muito de cada local. É legal você verificar com a vigilância se ela definiu algum prazo para você elaborar, tá? Agora, se a vigilância não cobrou, gente, porque pode acontecer do seu cliente querer implantar as boas práticas sem a vigilância ter cobrado isso dele, isso é ótimo, né? Porque ele evita esse tipo de transtorno, essa correria de ter que ficar fazendo a documentação porque tem alguém cobrando. Quando o cliente não tem essa cobrança da vigilância ainda, eu aconselho que você realiza as adequações no local, capacite a equipe, implemente os POPs, as planilhas de controle, para depois elaborar o manual, tá? Porque pensa comigo, como o manual é um documento que descreve o local, como ele é e como ele funciona, eu preciso deixar esse estabelecimento funcionando direitinho, né? As suas operações adequadas, suas instalações adequadas, para que eu descreva, então, o manual. O que vai acontecer? Se eu já começo um processo descrevendo o manual, qualquer alteração que eu fizer num processo ou numa estrutura, eu vou ter que atualizar esse documento. Então, eu vou ficar toda hora tendo que mexer no manual, sabe? Desnecessariamente. Então, eu prefiro fazer a consultoria e deixar o manual mais para o final do processo. E o tempo que vai levar depende de um processo para outro, tá? Não sei te dizer assim, ah, cinco meses, dois meses, uma semana, não dá para saber. Cada local tem sua complexidade, tem os seus processos, estrutura, suas não conformidades que precisam ser corrigidas. Então, para cada cliente, o tempo de elaboração no manual vai ser diferente, tá? Mas é importante você, nesse seu caso específico, saber o prazo que a vigilância deu para o seu cliente, para você cumprir esse prazo e não, né, de repente foram 30 dias e você não ter completado o documento nos 30 dias. Claro que a vigilância, ela cobra o documento, mas ela não vai aplicar uma penalidade no seu cliente caso em 30 dias não esteja pronto. Mas ela quer saber que o estabelecimento já está providenciando isso, já está elaborando isso, tá? Então, uma boa conversa com a vigilância vai te ajudar a saber esse prazo. Alguma diferença na elaboração para a cozinha delivery? Não, gente. A gente vai descrever o local onde o alimento é preparado, tá? Geralmente, quando é delivery, não vai ter tanta estrutura como num restaurante, por exemplo. De repente, não vai ter um estoque, não vai ter... O salão já não tem, mas não vai ter uma área de recebimento. Vai ser só aquela cozinha ali. Então, é essa cozinha que você vai descrever, tá? Mas vai seguir os mesmos critérios que a legislação exige. Inclusive, é legal você olhar a RDC 216 para saber o que ela cobra em relação ao manual, tá? O manual, gente, como eu disse, é esse documento de consulta. Então, quanto mais completo ele for, no sentido de detalhes de informação, melhor. Porque se o manipulador tem uma dúvida, é ali que ele vai consultar. Quando eu falo que ele é um resumo do estabelecimento, é porque ele descreve o estabelecimento. Mas não quer dizer que ele é um resumo, né? Que ele tem que ser enxuto. Não. A gente vai descrever os detalhes, né? Para que a gente possa apresentar, tanto para o manipulador, como para a vigilância sanitária. Porque também é um documento que tem que estar em fácil acesso para a fiscalização. Esse resumo de como o local funciona. Então, quando a vigilância lê o documento, ela vai entender quais são os setores, quais são as operações realizadas. Quais são os alimentos manipulados. Como é feito o controle de pragas no local. Como é feito o manejo de resíduos. Como é feito o abastecimento de água. Então, quando ela lê, ela vai entender como esse estabelecimento é e como ele funciona. O manual, gente, ele não pode descrever informações falsas. Por exemplo, dizer que uma área está adequada se ela não estiver. Ou então, omitir informações. Por exemplo, uma área não está ok e aí eu não cito ela no manual. Porque se for um fiscal que vai realmente verificar os detalhes do documento para saber se o que está descrito no documento realmente é o que se aplica ou é a realidade do local. Você pode ter algum problema com isso. Ou que a gente pode ter algum problema com isso. Tá? É importante também lembrar que o manual descreve a realidade atual do estabelecimento. Então, qualquer mudança que se teve depois que o manual foi elaborado. Por exemplo, deixa eu pegar alguém aqui. A Mari Gomes, ela fez o manual para uma hamburgueria, tá? Então, ela fez o manual dela bonitinho. Descreveu instalações, descreveu setores, descreveu os equipamentos, descreveu os processos. Tudo certinho. Depois de um mês que ela entregou esse documento para o cliente, o cliente fez uma reforma no local. Ou ele comprou um equipamento novo que mudou todo o processo dele. Esse documento precisa ser atualizado. Por quê? Porque aconteceram nesse período de tempo mudanças nessa estrutura ou nesses processos. Então, quando houver qualquer alteração nessa estrutura, nesse local, após o manual ter sido entregue, é importante que você informe para o seu cliente que esse documento precisa ser atualizado. Pode ser que dá um ano que o manual está elaborado e não mudou nada. Então, a gente só vai revisar o documento, mas a gente não vai fazer nenhuma mudança, porque não houve mudança de processo nem estrutura. Agora, se na revisão você perceber que houve uma mudança de fato, então precisa atualizar esse documento, tá? Ele precisa descrever a realidade atual do estabelecimento, a realidade de hoje. Eu não posso falar como o estabelecimento era um ano atrás, três anos atrás, a não ser que não tenha mudado nada nesse período, tá? Então, o manual é um documento extenso, eu posso dizer, mesmo quando os estabelecimentos são menores, como a gente tem que descrever cada setor, cada operação, ele acaba sendo um documento um pouco longo, um pouco extenso, mas ele é um documento simples de se fazer, não tem nenhum bicho de sete cabeças para fazer o manual, tá? Outra coisa importante de saber sobre o manual é que ele ajuda, né, gerentes e donos a entenderem o seu próprio estabelecimento até cobrar a equipe de algumas operações que precisam ser feitas. Então, é importante ter esse documento, é importante capacitar a equipe em relação a esse documento, né? A equipe precisa saber o que é manual, para que ele serve, quando que eles vão usar, né? Então, é importante que a equipe também esteja capacitada em relação ao uso do documento, tá? Me cobro todos os dias para fazer um curso com você, olha aí, Ana! Falando em curso, gente, se vocês têm interesse em aprender a elaboração dos POPs, que foi o que a gente falou ontem, e a elaboração do manual de boas práticas, aqui no Consola de Alimentos nós temos dois cursos online, um para cada documento, onde a gente ensina todo o passo a passo de elaboração, tá? Do zero, se você nunca fez o manual, você nunca fez os POPs, você vai aprender do zero a fazer esses documentos. E a forma como a gente faz aqui no Consola de Alimentos, vai te capacitar para fazer essa documentação para qualquer tipo de cliente. Então, seja uma lanchonete, seja um restaurante, um supermercado, você vai saber, através dos nossos modelos, da nossa estrutura, como elaborar esse documento para qualquer cliente. Então, você vai saber elaborar manual para o seu cliente, que é um dono de açougue, vai saber elaborar manual para o seu cliente, que é o dono de uma lanchonete. Através do nosso curso, o seu aprendizado vai te proporcionar isso, elaborar qualquer tipo de documento para o seu cliente, seja POP ou seja manual. Tá? No nosso curso manual, você recebe mais de 20 modelos editáveis de POPs, nosso curso POP, né? Recebe mais de 20 modelos de POPs editáveis para você poder adaptar aí a rotina do seu cliente. Então, você faz o curso, aprende a fazer os POPs, ainda recebe todos os nossos modelos, e uma planilha que vai te ajudar na implementação desses documentos no estabelecimento do seu cliente, para você registrar o que já foi implementado e como que está a situação do POP. No curso manual, além de aprender a fazer o manual do zero, você vai receber a nossa estrutura de elaboração desse documento, tá? Para você fazer todo o passo a passo, seguir na nossa estrutura, não esquecer nada e não se perder na hora de elaborar o manual. Então, são dois cursos online bem objetivos e que vão ajudar vocês a elaborar esses documentos. Tem certificado de participação no curso também, após conclusão. Então, se vocês querem saber sobre esses cursos online, que vocês nem sabiam que a gente tinha esse tipo de curso aqui no Consulador de Alimentos, nós temos sim. Nós temos todos os cursos que vocês precisam para atuar como consultora. Aqui no Consulador de Alimentos tem, viu? Cursos, e-books, livro, que realmente prepara para ser um consultor em diferentes áreas. Então, se você quiser saber mais, me chama lá no direct, que eu passo todas as informações dos nossos cursos para vocês, tá bom? Bom, então, o manual é isso, gente. É um documento exigido pela Vigilância Sanitária. Se você quiser saber mais sobre ele, dá uma olhadinha na RDC 216. Verifica também se na sua cidade ou no seu estado tem alguma legislação que exige o manual para você saber o que é cobrado nesse documento aí na sua região, tá? E é um documento usado no dia a dia pela equipe para consulta, tá? Quando eles estarem dúvida de um processo, dúvida sobre uma operação, tá? Descrito lá no manual, tá? Atende a Vigilância Sanitária e mantém o estabelecimento funcionando de uma forma mais adequada, tá? O manual e os POP se complementam, são documentos que caminham juntos, tanto que a própria, na nossa tabela de honorários, né? Tem esses dois documentos juntos, dificilmente você vai fazer separadamente, a não ser as atualizações, né? Aí você vai fazer o de um ou de outro, mas geralmente a gente faz os dois documentos juntos, POPs e manual. E o manual, ele... O POP, na verdade, complementa o manual, porque dependendo da operação, se eu já tenho um POP, eu posso colocar no manual, por exemplo, higienização da câmara fria, eu posso falar, descrever no manual que existe um POP que padroniza essa operação. Então, acaba que o POP, ele completa o manual, sabe? Ele torna o manual mais completo, com os direcionamentos para a equipe de quais procedimentos eles vão seguir em cada situação. Então, por exemplo, a higienização da câmara fria que eu usei aqui. Existe um POP, o POP 10 do manual, que descreve como essa operação deve ser realizada. Aí o colaborador, lendo o manual, ele vai lá no POP 10 e vai saber como que faz essa operação. Tá bom? Então, ele completa o manual, deixa ele mais explicadinho, com mais detalhes de passo a passo de operação. Tá? Gente...